Bom dia, galera! Hoje, diretamente de Goiás, a gente tá indo pra Brasília pra poder ir na exposição de Van Gogh, que é uma exposição que a gente tava querendo muito. Eu tava em Belém e um dos rapazes que eu conheci lá me comentou sobre essa exposição, só que lá não dava tempo de eu ir porque eu já ia pra selva. Tanto é, confiram alguns dos vídeos, eles ainda vão sair, eu tenho muito vídeo ainda pra postar, mas eles vão ao ar logo, se Deus quiser. Tô fazendo o máximo pra poder editar eles o mais rápido possível. Enfim, então eu estava em Belém e esse rapaz comentou comigo sobre essa exposição de Van Gogh, que é muito parecida com a que tem em Paris e eu, nossa, me apaixonei. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto os meus irmãos, a gente sempre foi apaixonada em arte, tanto é que eu fiz um curso de arte por três anos, o meu irmão também. E a minha irmãzinha, a mais talentosa de todas, ela não fez curso, mas ela é a mais habilidosa de todos nós três. Ela desenha maravilhosamente bem. Então, né, o nosso amor pela arte tá levando a gente pra Brasília hoje pra poder conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Então, queremos dar uma passadinha na Feira dos Importados e depois a gente vai dar uma passeada, almoçar, depois a exposição e de tarde a curtir um pouquinho do pôr do sol no Pontão do Lago Sul. Bora lá! Tchau, 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 tchau. Então, gente, a gente tá indo pra Brasília, chegamos, a gente pegou a costa do Salto Curumbá pra poder... Porque a estrada é mais bonita pra filmar e eu também prefiro ela. Então, depois eu vou fazer um vídeo, porque eu não sei se vocês sabem, mas é uma das mais bonitas aqui de Goiás. Pelo menos é considerada pela National Geographic. Eu rio, né? Ah, então eu quero gravar pra vocês depois aqui no Salto de Curumbá. Salto do Curumbá. Eu ainda não sei. Eu sou daqui, desde pequena eu venho pra cá, é Salto Curumbá, né? Enfim, eu quero depois gravar pra vocês, porque essa cachoeira que ela ganhou, ela tem uma placa quando a gente entra, porque ela foi considerada uma das mais bonitas cachoeiras do Brasil pela National Geographic. Então eu quero depois colocar o drone aqui e fazer um dia aqui no Salto Curumbá, que é um dos lugares mais lindos. A galera de Goiás conhece bastante, presumo, assim, muita gente que eu conheço conhece muito a Salto Curumbá. Mas pra quem não conhece, vou falar das dicas, de valores, o que que vale a pena. Aqui ela tem, em tese, três cachoeiras. Ela tem mais, porque são mini cachoeiras e tudo mais, mas o lugar é fantástico, assim, pra você passar o dia, dá pra trazer criança, dá pra você dormir também, acampar. Então depois eu vou fazer um vídeo completo só falando sobre o Salto Curumbá pra vocês, tá bom? Bora lá, então agora é pra Brasília, que eu já tô atrasada. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, chegamos aqui na Feira dos Importados e tá fechado. Olha que beleza. Então a gente já vai pro shopping pra poder almoçar. O shopping é a galeria. Então a gente já vai pro shopping porque lá é a galeria de arte que tá acontecendo na exposição do Van Gogh. E a gente já almoça lá, depois eu vou provavelmente encontrar com uma amiga minha. E depois disso a gente vai provavelmente só ver o pôr do sol no pontão do Lago Sul. Eu acho que é pontão do Lago Sul, gente. Eu não... Eu sou ruim com o nome. Então, depois do pontão, aí a gente volta pra casa. Hoje foi só um bate e volta e eu precisava comprar algumas coisas aqui, mas infelizmente, né, tá fechado. Fazer o quê? Deixa pra uma próxima. E depois voltar pra Nápoles de novo. Vamos embora. Então, já compramos o ticket, a gente vai almoçar primeiro e depois a gente vai pra exposição. E depois, vamos lá. 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 Já estou lá do Lago Sul. Estou falando bem baixo. Porque está vendo a apresentação ali atrás. E vamos lá pro pontão, para dormir. Eu vou chupar do sol e ir em algum restaurante tomar um café. Então gente, a gente está passeando por aqui, vamos provavelmente pegar um açaí porque está muito quente e não vamos ficar até muito tarde porque como a gente tem mais duas horas para voltar para casa e ainda quero passar no Outlet, basicamente esse vai ser nosso passeio no Pontão do Lago Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON